Alô pessoal, tem uma turma que fica dizendo que eu sou o guru do governo Bolsonaro. Se eu fosse, certas coisas não estariam acontecendo. A primeira que não estaria acontecendo é esta viagem de meia dúzia de senadores e deputados do PSL à China para negociar com a China a instalação do sistema de reconhecimento facial nos aeroportos. A firma que trata disso, a Huawei, é altamente suspeita. O representante dela já foi preso na Polônia, no Canadá e nos Estados Unidos por atividades de espionagem. Ora, instalar esse sistema nos aeroportos brasileiros é entregar ao governo chinês as informações sobre todo mundo que mora no Brasil. Inclusive, especialmente, alguns refugiados chineses que estejam aí. A partir da hora que esse negócio for instalado, esses refugiados chineses podem escondar mortos. Então, estes deputados, eu vou até ler o nome de alguns aqui, esses camaradas não sabem absoluto. Eu digo, o problema do Brasil é a ignorância, é o analfabetismo funcional, é a presunção dos semi-analfabetos. E está aqui os semi-analfabetos. Soraya Tonic, Carla Zambelli, Daniel Silveira, Tio Trutis, Felício Laterça, Bibo Nunes, Charles Evangelista, Marcelo Freitas, Sargento Gurgel e Aline Sloities. E ainda tem aqui a delegada Sheila. Escuta, gente, o que vocês sabem do sistema chinês? Vocês sabem o que é o Lao Gai? Vocês sabem o que é a rede de campos de concentração que tem na China? Vocês sabem o que é essa firma Huawei? Vocês estão fazendo uma loucura, vocês estão entregando o Brasil à China. É o poder chinês. Aqui tem um idiota que diz que a lei passada no governo Temer é adequada para a defesa dos brasileiros contra a violação dos seus dados. Você acha que uma leizinha brasileira vai controlar o sistema de informação chinês? Vocês são idiotas, meu Deus do céu. Vocês têm ideia da extensão da tecnologia chinesa de controle comportamental? Vocês não estudaram nada disso e nem querem estudar. Estão achando lindo porque foram convidados para ir para a China. Esse é um bando de caipira, inclusive você, Carla Zambelli. Nunca vou te perdoar isso aí. Já te ajudei muito, já te apoiei muito. Se você não sair desse negócio, eu não falo mais com você. Aqueles que têm alguma consciência que estão metidos no meio disso, vê se acorda, gente. Agora, também pergunto, cadê o executivo? O executivo vai deixar esses caras indo para lá para entregar o Brasil ao poder chinês desta maneira? Por que vocês não estudam esse caso? Por que foi preso o agente dessa firma na Polônia, no Canadá e nos Estados Unidos? O que aconteceu? Não vão nem investigar, não estão sabendo de nada. Pegam uma porcaria de uma leizinha do governo Temer e acham que isso vai nos defender contra o maior sistema de informação que tem no mundo. Vocês são uns palhaços mesmo. A segunda coisa que não estaria acontecendo é a vinda da CNN para o Brasil. Por quê? Está na cara que a mídia brasileira inteira é inimiga do governo, é inimiga do presidente Bolsonaro e é amiga do seu assassino, amiga daquele que tentou assassinar. Porque toda a mídia já tentou encobrir o cara e dizer, não, é um lobo solitário, não tem conexões, etc. Ou seja, estão acobertando exatamente como acobertaram o Foro de São Paulo durante 16 anos. Reafirmo, as organizações de mídia do Brasil são organizações criminosas, profundamente ligadas ao Foro de São Paulo, que é o quê? O poder das FARC, gente. O poder do narcotráfico. O poder da guerrilha. O poder das organizações de circuitradores. A mídia protege isso. Vocês todos. Agora, não basta isso, precisa de CNN para contratar mais 400 jornalistas. E o governo permite isso aí. E eu sou o guru dessa porcaria. Eu não sou o guru de merda nenhuma. Se eu fosse... E essas ideias, as pessoas não teriam sequer coragem de apresentar essas ideias. Mas não apenas apresentaram, como estão realizando. É isso aí.